E contribua para a formação integral de cidadãos críticos e responsáveis através de uma sólida base de valores intelectuais, morais, éticos e humanos. A escola professor Dr. Mancir Miranda Pinto destaca-se também pela prática de esporte com os projetos de vôlei, basquete, futsal, tênis, de mesa, atletismo. Esgrima e dança conquistou o terceiro lugar nas categorias pré-mirim e mirim na Copa Celtic de vôlei neste ano. Participou do festival de basquete da LBC, vencemos dois dos três jogos disputados. Os resultados alcançados nos jogos escolares devem ser um sentimento crítico e participativo em uma sociedade mais justa, humana, solidária e feliz. Esse ano a equipe escolar tem como objetivo destacar na frase o pensamento do educador Paulo Freire. Um país como o Brasil, manter a esperança viva é sim um ato revolucionário. é a primeira menina, é a última, é a primeira menina, é a última, é a primeira menina. Coroel, paz, saúde, fé, vida, esperança. Também estão estirando com as bandeiras do Brasil, do Estado, do Município, com a reunião, com a humanidade. São mensagens da escola coronel João Francisco Elio. São grupo musical. Amém. 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 321 alunos matangulados 19 professores, 4 professores, coordenadores e funcionários Diretora Cláudia Regina da Silva, vice André Iones Teixeira Grande amarelo, parece que queremos construir Uma salva de palmas a todas as crianças Diretora, jovens A esposa do coronel João Francisco Coelho Obrigado pela participação No Praça dos Pneus, no bairro Jardim das Oliveiras A partir do segundo semestre de 2011 No clube BDC, até o ano de 2016 Em fevereiro de 2017 Passou a realizar estudantes habilidades Na atual sede, no Jardim Alvorada Próximo ao Parque das Abas É uma entidade filantrópica Que não visa lucros Composta de 7 adultos voluntários E aproximadamente 50 jovens Divididos em 3 tropas Assim sendo composta Tropa Lobo Tropa Escoteira Tropa Sênior Em plano pioneiro de 3 jovens O movimento escoteiro tem por objetivo Desenvolver as crianças Os jovens e os adolescentes Áreas de desenvolvimento E os componentes da personalidade Como social, afetivo, físico Caráter intelectual e espiritual Estamos aqui diante da Trota Lobo Com 22 integrantes Também conhecido como Chamada de Alcateia São crianças de 6 a 10 anos Tem como lema Fazer o mesmo São 3 tropas Além da Tropa Lobo A Tropa Escoteira Com 20 jovens De 11 a 14 anos Desenvolve aventura E seu lema É sempre alerta É o lema tradicional dos escoteiros Fazem um sensacional trabalho Junto com as crianças Com os jovens De promissão Nosso lema é a união Pois somos escoteiros E ajudamos nossos irmãos Atenção, tropa Alerta Preparar para o grito Crianças a votar Sua terra de promissão Crianças a votar Sua terra de promissão Sua terra de promissão Com a invitação E a força do tropão Então sempre pronto Vamos ouvir a permissão Crianças a votar Ah, sempre alerta Parabéns aos alunos Professores colaboradores Do conjeto Zeta Dando sequência A FAMUP A Faculdade Municipal De promissão Polo semipresencial Da Universidade Ayanguera ULIDERP É uma instituição Consolidada Com 15 anos de existência Que já entregou Profissionais Das mais diversas áreas Ao mercado de trabalho Na FAMUP São oferecidas Cursos de modalidades Semipresenciais E 100% online Todos reconhecidos Pelo médico Dentre os cursos Oferecidos Destacamos os cursos De administração Ciências contábeis Pedagogia Geografia Serviço social Educação física Logística E recursos humanos A FAMUP Oferece também Cursos de pós-graduação São mais de 65 cursos Em todas as áreas De conhecimento Atualmente A diretora É a professora Suzane Vieira Testona Dias A coordenadora Maria Lúcia E o Vance Golfieri Durante esses 15 anos A FAMUP Vem oferecendo Aos alunos De promissão E região A oportunidade De cursar O ensino superior De qualidade Levando-os Ao centro A partir De um olhar Sistêmico Além disso Incentivo Os funcionários De hábitos De estudo E de regras De comportamento Que são trabalhados Com as crianças Adolescentes Na sala de aula Enfatizando A importância Das responsabilidades Frente a compromissos Assumidos E tarefas Do dia a dia Espero-se com isso Promover a formação Do cidadão Consciente Independente E responsável Tereza, Lorena Alice Paulo Paulão Família Zeta Colégio Zeta Ainda O sistema De catracas Eletrônicas Visando proporcionar Maior segurança Na entrada E saída Dos alunos Com acesso De atraso De atraso